Uma coisa que a gente tem que ter atenção sobre laboratórios, que é um fato importante, é que geralmente as pessoas que estão dentro do laboratório são pessoas que são conhecedoras dos riscos que estão ali, porque é difícil a gente ter dentro de um laboratório alguém que não tem alguma formação, por exemplo, em química, farmácia, ou não tem alguma expertise na execução daquelas análises e procedimentos. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Então, Leandro, a gente vai voltar a falar dos estudos de casos. Dessa vez a gente vai ser um pouco mais amplo, mas ainda assim é bem específico, que são os laboratórios. Então, laboratórios de análise química, tem laboratórios que... de leite, todos os laboratórios de indústrias que têm uma área específica para alguns cuidados. Então, um laboratório, na maioria das vezes, ele parece um lugar muito perigoso, né? Tem muitos solventes, tem diversos compostos com nomes estranhos, e por ser um lugar com muitos produtos químicos, é de conhecimento comum, que é uma área de alta periculosidade. Mas será que é isso mesmo, Leandro? E aí que a gente tem que só diferenciar, quando a gente está falando de periculosidade aqui, não é a periculosidade da NR16, antes que venham muitas coisas. É um lugar muito perigoso, né? Vamos deixar bem claro aqui, antes que comece a chover coisa. Então, enquanto a gente está falando de periculosidade, é sobre isso. Então, Rodrigo, uma coisa que a gente tem que ter atenção sobre laboratórios, que é um fato importante é que, geralmente, as pessoas que estão dentro do laboratório são pessoas que são conhecedoras dos riscos que estão ali, porque é difícil a gente ter dentro de um laboratório alguém que não tem alguma formação, por exemplo, em química, farmácia, ou não tem alguma expertise na execução daquelas análises e procedimentos. Então, isso já é uma vantagem. Então, você já está tirando o leigo da história. Então, o que acontece, né? Quando a gente forma, a gente estuda, a gente não tem essa noção toda de higiene ocupacional como a gente tem aqui, mas a gente sabe quando a gente vai fazer uma reação mais periculosa, uma reação que pode ter um risco de grande desprendimento de calor, essas coisas, a gente já tem alguns procedimentos de controle para evitar que tenha um problema maior, né? Então, assim, a grande vantagem de um laboratório é que, geralmente, são utilizadas pequenas quantidades em um ambiente relativamente sob controle, né? Eu falo relativo porque existem também laboratórios, laboratórios, procedimentos e procedimentos, né? Então, assim, tem muita coisa, tem, mas, geralmente, são pessoas treinadas que sabem o que estão fazendo e sabem os riscos que estão tendo ao manipular determinado produto químico. Então, a gente tem essa vantagem, né? E, assim, os ambientes, geralmente, também, a gente tem que pensar, é, os procedimentos de análise, tem alguns que, por mais que o nome seja chamativo, ele não gera uma exposição ocupacional, né? Então, isso a gente vai debatendo aí ao longo desse podcast, mas, assim, não é um bicho de sete cabeças e não é algo, assim, que o pessoal assusta muito à primeira vista por causa da quantidade de produtos, né? E, também, por não ter uma rotatividade, ou, quer dizer, por ter uma rotatividade tão grande no uso desses produtos, né? Mas, a gente vai ver aí que esse bicho não é tão de sete cabeças, não. Valendo, é até legal você falar que varia muito de um laboratório para outro, que eu queria ver todo mundo falar um pouco dessa experiência, porque, igual, a gente está na área comercial aqui, mas a gente tem formação técnica, né? Todo mundo aqui já passou por laboratórios diferentes, e, assim, eu queria ver se vocês já sentiram que estavam trabalhando em risco nesses laboratórios que já trabalharam. Vocês falaram aí, gente. Vamos ouvir cada um, então, hein? É, eu acho que, assim, um laboratório, ele é um lugar com potencial de risco, sabe? Então, eu já tive algumas experiências que me fazem ter um cuidado maior. Igual o Leandro falou, a gente tem conhecimento, a gente sabe que tipo de produto você está manipulando, né, o risco que ele tem, se é um produto corrosivo e, enfim. Então, eu sinto que é um lugar com muito potencial e a gente, como química, a gente toma mais cuidado para isso, né? Então, tem que ter muita atenção mesmo, porque dependendo do volume que você utiliza também de solventes, eu trabalhei muito com destilação, então, um volume muito grande de solventes, a exposição talvez seja um pouquinho elevado, apesar da ventilação e tal. Mas é esse lugar com potencial e tem que ter bastante cuidado e atenção. Tem alguma história aí, não, Gabi, para contar para a gente? Hoje não pode querer contar a santa história. Sim, eu posso citar um caso de um colega meu, né? Ele sofreu um acidente com ácido nítrico fumegante. Então, assim, você pensa que é uma situação complicada, né? Correu toda a parte da mão dele, teve que fazer enxerto de pele. Então, são coisas que são acidentes que podem acontecer, né? Então, esse é um dos casos que a gente precisa ter bastante atenção ao manipular com poços ácidos. Sim. Bom, comigo, na experiência que eu tive no curso técnico, onde o laboratório era um pouco menos controlado, eu penso nele dessa maneira, onde a gente conseguia ter um pouco mais de liberdade para fazer as coisas, às vezes aconteciam algumas coisas, assim, meio... Que eu olho para trás hoje e penso, olha o risco, né? Em que a gente estava exposto. Por exemplo, eu mesmo já, com um grupo de colegas, uma vez nós fomos produzir hidrogênio, e aí a gente reagiu lá, um ácido com um metal, produzimos hidrogênio, enchemos um balão de hidrogênio, e aí parte do experimento era saber se aquele negócio era hidrogênio mesmo. E aí a cabeça das pessoas era, vamos explodir esse negócio. E aí a gente explodiu, a gente colocou fogo no balão, e teve uma explosão muito grande, não teve nenhum acidente, mas foi um auê, tipo, chamaram a diretoria da escola, foi um negócio bem, assim, com um risco, né? Alto, um risco potencial muito alto. Isso para um acidente, né? Mas tem muita questão dos solventes também, acho que todos nós provavelmente atuamos em laboratórios de orgânica, que são aqueles laboratórios que muitas das vezes tinham um cheiro forte, né? Um cheiro forte de solvente, aquelas geladeiras velhas cheias de solvente também, que você tinha que abaixar, empiava a cara lá dentro, para pegar alguma coisa. Então, essas são as lembranças que eu tenho aí do meu ensino técnico e da minha graduação também, de alguma exposição a produtos químicos. Na graduação, a gente tinha também um problema com fenol. Então, sempre quando a gente trabalhava com fenol, a gente tinha que ter procedimentos para abrir todos os armários, para garantir que não ia ficar nenhum fenol armazenado ali dentro, porque ele é mais denso que o ar, né? Então, e ele perdurava ali durante muito tempo, depois de um trabalho prático com fenol. Mas sempre em laboratórios com exaustão, na maioria das vezes, superfissionado por, enquanto estudante, né? Superfissionado por profissionais aí, professores e etc. Nunca tive nenhum acidente grave, nunca presenciei nenhum acidente grave, mas quando eu olho para trás, imagino que talvez poderia ter acontecido em algumas situações. A gente entende, eu já quase passei por vários desses. Sempre quando eu ia preparar alguma solução de hidróxido de sódio, eu esqueci que o trem esquentava. Aí estava lá eu, com aqueles becques grandes, me enchendo de água lá, colocando, dissolvendo, sei lá quantas gramas de hidroxido de sódio. Olha que ele vai esquentando, esquentando. Eu, nossa, o senhor vai dar um trem. Aí daí eu correndo para um lado e para o outro, procurando um balde, colocar água, abrir uma geladeira, pegar gelo, correr no outro laboratório do lado, pegar mais gelo também, para não estourar. Então, assim, acho que eu dei só a gente não ter quebrado muita coisa que podia ter quebrado nessas situações. Mas eu já peguei no laboratório que eu tive que ir. E aí eu retardado, né? Lá na graduação, acho que era um laboratório de inorgânica, alguma coisa que a gente estava fazendo. E aí foi queimando o dedo, cara, e foi liberando muito calor, permanganate e potássio também libera calor para caramba, né? E aí foi liberando, até achar um balde. Cara, eu lembro que deu uma boja gigantesca no meu dedo, assim, segurando o balão. Mas não um balão volumétrico, né? A gente estava fazendo algum procedimento de extração, alguma coisa assim, com permanganate e potássio. Não lembro direito, não. Essa de mão, eu achava minha mão sempre quando eu ia preparar banho ácido na analítica. A gente tinha que fazer a abertura de amostra lá. Sempre eu estava com os dedos amarelos de água régea, porque eu me desperto aqui, eu adorava não usar luva, né? Então, assim, gente, use seus EPIs para evitar esse tipo de coisas. Deixe bem claro, o Rodrigo falou analítica e não analítica. que está no balão de analítica da faculdade. Antes também que comece, analítica, né? Realmente, cara, assim, eu vejo que existe uma falha muito grande também na formação nossa, né? Como químico. Então, isso não é exposto muitos riscos que são, que podem ocorrer. Então, tem muita gente que sai bem cru, sem saber mesmo os riscos. Eu falo, a gente também passou por poucas e boas ali, né? Mas, no laboratório, igual assim, a esperança, a expectativa é que, quanto mais você conhece, é que o ambiente seja cada vez mais controlado, né? Então, as posições ocupacionais tendem a não ser tão elevadas, né? Aí, é uma coisa legal você falar disso, porque, muitas vezes, você aprende só com os erros, né? E, na nossa graduação, teve um acidente no Departamento de Química, sorte que não foi mais sério, mas, depois disso, que foram aplicadas algumas aulas específicas de segurança, de proteção do... E, enfim, foram aplicadas também as proteções nos alunos. Então, tinha muita gente que, a gente não era obrigado a usar óculos e luvas nas aulas, e, aos que precisariam usar, aí começaram a ser obrigados a usar. Então, assim, teve todo o procedimento depois de um acidente, né? Assim, mas não precisa esperar acidente para proteger. Com certeza. Um outro ponto que eu acho interessante também, a gente foca muito na parte de química, né? Mas, correm outros acidentes, tipo, riscos físicos mesmo. Então, trabalhei em um laboratório que a gente destilava muito solvente. E, você pensa num composto inflamável, qualquer faísca pode ser um princípio de incêndio. Então, assim, isso também tem que ser tomado, levado em conta e ter um cuidado quanto a isso, porque um derramamento aí acidental, também pode gerar uma situação de risco físico, que às vezes a gente não está tão atento num laboratório químico. Aí, eu falaria, o Gabi, também, que tem uns laboratórios que precisa até de risco físico, eu falaria até ruído, porque tem um sistema de ventilação que você entra lá dentro parecendo que tem uma motosserra ligada lá, o negócio todo desbalanceado, o motor todo vacaiado, e aí eu falo que tem que usar até um tampão lá, alguma coisa, um protetor auricular, porque o negócio faz um barulhão danado, né? Então, quando faz coisa no improviso, sem muito detalhe, especificação técnica, a gente já vê, tem umas gambiarras aí que acabam gerando essas exposições aí, até de riscos físicos, se a gente for considerar, com certeza. aquelas próprias bombas a vácuo que são utilizadas para filtragem, eu mesmo trabalhei um tempo num laboratório também, em que todo mundo ficava exposto ao ruído, porque embora só apenas duas pessoas fizessem propriamente dito o processo de filtragem com aquelas bombas a vácuo, estávamos todos no mesmo ambiente, então todo mundo ficava exposto àquele ruído, né? Você vê como que o pessoal realmente não pensa nisso, né? Acho que o mais engraçado é a falta de preparo, que muitas vezes você vai pegar um equipamento desse que não é do seu laboratório, você pega emprestado, leva para um lugar que não está preparado para a situação e você vai fazer mesmo assim. Então, assim, muitas vezes você nem liga que você está tirando do lugar correto de fazer a avaliação para algum outro. Exatamente. Um outro risco que é relevante também em alguns tipos de laboratório é o risco biológico, né? Porque alguns laboratórios que tratam aí com avaliações, por exemplo, de sangue, tratam com algumas patologias, onde eu estudei também eram muito rotineiros os acidentes. Pessoas que se espetavam com agulhas contaminadas, coisa desse tipo. Então, o pessoal lá estava sempre tomando coquetel, sempre, e parecia que o negócio era feito de qualquer jeito. O pessoal tomando coquetel e tomando injeção, você não estava no laboratório? Não, cara. Sinto muito daí. Acho que eu estou confundindo os lugares que você estava. Mas isso durante o curso, tá? Durante o curso de análises clínicas, o pessoal se acidentava. Direto a gente ouvia algum caso de acidente. Não era na indústria, com certeza, era na área acadêmica, mas como será que é isso na indústria? Com certeza. E, Leandro, a gente sabe que o primeiro passo do reconhecimento de risco é conhecer os produtos utilizados, todos os processos, né? Mas no laboratório, esse procedimento também deve ser seguido? Como que você acha que deve ser os passos? Totalmente, né, Rodrigo? Existe uma objeção muito grande que é o pessoal falando nossa, mas são muitos produtos. Nossa, eu tenho que avaliar tudo? Aí eu costumo brincar. avaliar sim, né? Você tem que ter uma listagem, tem que ter uma descrição de procedimento, como são utilizados esses produtos e ver se gera alguma exposição significativa e colocar isso dentro da análise preliminar de risco. E aí você vai partir para aqueles produtos fazer uma avaliação quantitativa, medir daqueles que realmente geram exposições que são significativas, né? Então, isso que eu falo demais, quando a gente está falando aí sai um pouco do laboratório de ensino, o laboratório de ensino é um pouco mais complicado porque não tem aquela rotina. Mas se você pegar um laboratório industrial, existe uma rotina, existe um padrão a ser seguido de análises ali que são feitas. Não é... Cada dia tem uma coisa nova para ser feita. Não, são sempre, geralmente, os mesmos testes, os mesmos procedimentos que são utilizados ali e existe um padrão a se seguir, né? Então, a gente tem que avaliar cada um desses. agentes que estão ali para a gente verificar se tem essas exposições ou não e quão significativas ou não elas são. E aquelas que realmente fazem sentido, aí sim a gente parte para uma avaliação quantitativa dos agentes. E também é muito comum, a gente falou, que uma quantidade enorme de produtos, né? Centenas de produtos fica guardado. Então, como que a gente faz com isso, Leandro? Vai avaliar tudo, vai pegar todas as riscos, vai reconhecer todos os riscos. Como lidar com essa situação? Gabi, tem uma vantagem que é uma outra vantagem do laboratório, né? Apesar de ter uma quantidade imensa de produtos, geralmente você não tem umas misturas malucas aí de produtos. Geralmente são produtos mais puros, né? Então, a gente já tem uma especificação mais pura desses produtos. Então, são... A gente chama de agentes PA, né? Para análise. Então, a gente pega as riscos, tem que fazer um inventário, tem que fazer um inventário de todos os produtos químicos, descrição de como eles são utilizados, como que é o passaparte, ter tudo ali bem detalhado. Tem que criar uma base de informações e catalogar tudo. E aí, sim, você vê o que... Depois disso, né? Você joga dentro de uma análise preliminar de riscos, classifica de acordo com a sua matriz de risco e o que for um risco de atenção ou crítico, aí você avalia, né? Então, aí você vai lá e faz uma avaliação desses produtos. E isso vai ser de acordo com a quantidade utilizada, a frequência utilizada, o procedimento em si, se tem ou não tem sistema de exaustão e tudo mais. Então, as pessoas têm, sim, de alguma forma, avaliar tudo que está ali. Nem que seja qualitativamente, mas vai ter, vai ter. Ah, Leandro, mas é muita coisa. O laboratório, bem-vindo à vida real. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando vão para a área de higiene ocupacional, ficam com essa objeção. Nossa, mas é muita coisa. Mas é essa profissão que a gente escolheu, né? Então, assim, igual quando um médico vai fazer uma cirurgia, tem um monte de procedimento lá que ele tem que fazer. Ele fala assim, nossa, mas é tanta coisa. Não, você escolheu fazer isso, né, meu amigo? Então, é essa cirurgia que você tem que fazer, ué. O cara vai ser um neurocirurgião, vai abrir a cabeça de uma pessoa. Tem uma porrada de coisa que ele tem que fazer. É muita coisa? É. Ah, você vai ter que fazer uma cirurgia durante sete horas seguidas em pé. Cara, você escolheu, né? Então, você está ciente e você escolheu. Essa é a profissão. é a nossa profissão. Quando se trata de produtos químicos, a gente vai ter que fazer um inventário, vai ter que levantar tudo, vai ter que levantar os riscos, fazer uma análise preliminar de risco. Aquilo que for desprezível, você não precisa fazer uma avaliação quantitativa. Aquilo que você julgar que precisa, aí sim você tem que partir para a avaliação. Não tem segredo, não tem mistério. Tem só que executar. Exatamente. E outra coisa que é interessante também e está muito ligada a isso é que durante essa avaliação, Leandro, geralmente as pessoas vão encontrar muitos líquidos que têm potencial para evaporar, possivelmente, mas vão encontrar muitos sólidos também, né? E geralmente quando a gente trabalha com esses sólidos em laboratório, eles têm uma característica em comum, né? Na maioria das vezes são utilizados em muito pouca quantidade. Às vezes a exposição é só naquele momento da pesagem para produzir uma solução, alguma coisa nesse sentido. E aí como que a gente pode encarar isso? E aí faça a descrição, igual eu falei, faça o inventário de produtos químicos, faça a descrição da atividade dos... E veja se tem a exposição significativa. Igual o exemplo que o Rodrigo deu. Vamos supor lá, você está lá dissolvendo hidroxodio. Em fazer uma solução de hidroxodio para fazer, sei lá, uma titulação, um regulador de pH, alguma coisa assim. Então você fez lá, pô, já sabe que é uma reação exotérmica, que libera calor, libera muito calor. Então ali libera tanto calor que a água chega a volatilizar. Então você pode ter geração de vapor de água ali por aquecimento da água. E aí o hidroxodio pode ser carregado, carregado por esse vapor de água. Então assim, olha, o procedimento ali do hidroxodio. Ah, acontece isso. Então aí você vai fazer uma análise. Ou você estabelece uma medida, como é que chama, uma medida administrativa que é igual a quem falou. Bom, para fazer solução de hidroxodio, você vai ter que fazer dentro de uma capela, você vai colocar a sua vidraria, o seu becker dentro de um balde com água fria e gelo e vai fazer a dissolução. E a medida, e você vai fazer aos poucos, você não vai pegar um quilo de hidroxodio virar de uma vez dentro do pote, você vai aos pouquinhos misturando e vai esperando essa liberação de calor. Então, esse é um procedimento. Então aí você já mata um problema administrativo com potencial exposição com rotinas operacionais, rotinas administrativas de solução de um ácido. Você não vai pegar uma garrafa de ácido sulfúrico e vai pegar lá, vou fazer uma diluição, por exemplo, o procedimento básico, você não pega o ácido e joga água em cima do ácido, porque a chance de dar uma explosão de alguma coisa não é explosão aqui, gente, por causa de queimadura e tal, de fogo, mas é porque libera muito calor, muita coisa ali. Então é sempre o contrário, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, você sempre pega a água e joga o ácido em cima dela. E aos poucos, você também não pega a garrafa e vira de uma vez no ensino do negócio, você vai fazendo, vai fazendo a dissolução, até que você vai ter nesse processo de liberação de calor, então aos poucos. Então tem muita coisa que eu falo, que essa é uma vantagem de um laboratório. A gente já tem as noções básicas do que tem que fazer. o que tem que cobrar é muitos procedimentos administrativos que esses procedimentos técnicos sejam seguidos. E às vezes a gente já consegue resolver grande parte dos problemas de exposição ocupacional assim, com EPCs, laboratórios, que laboratório não tem um EPC e não tem uma capela, por exemplo. É loucura, você não tem um laboratório e não tem uma capela. Então você tem essas chances aí, nesse tipo de indústria já existe uma clareza maior. Então tem essas vantagens. Eu queria te perguntar se é aço na água ou água no ácido. Isso daí a gente escuta desde a primeira aula da gente no curso de química. E até o final a gente sempre se confunde e se queima, porque água no ácido ou aço na água é muito fácil de trocar. É, não. É ácido na água, né? Vamos lembrar. Sempre a gente tem que ir diluindo aos poucos, né? Você não pode pegar o concentro. Eu sempre lembro que é do... Se você diluir, você vai concentrar o diluído e nunca diluir o concentrado. Essa é a regra que eu levo pra mim pra não dar problema. Não lembro. Outra coisa de produtos que é comum de ter no laboratório são alguns agentes que têm baixa concentração, né? Então, por exemplo, a gente vai ter solução tampão, solução de indicadores que tem algum agente que é previsto risco, mas em considerações minúsculas, né? Isso confunde muito, né? O pessoal acha que só por ter escrito lá no rótulo que tem álcool já é risco, né? É, não só isso, né, Aldir? Vamos colocar um exemplo igual a gente está falando dos aço. Ah, tem uma solução de aço sulfúrico 10%. Vamos colocar uma solução até concentradinha 10%. Pô, então tem aço sulfúrico, etc. Mas se você for pegar qual que é a exposição? Qual que é o procedimento? Ah, você usa esse aço sulfúrico aí pra fazer outras soluções de diluir pra fazer uma titulação, por exemplo. Ó, a exposição, a chance de você ter uma exposição a o aço sulfúrico, o vapor é desprezível porque o aço sulfúrico é a temperatura de ebulição dele é quase 400 graus Celsius, temperatura ambiente, está diluído ali. Então ele não vai evaporar dessa água. Agora, é diferente, por exemplo, se eu tenho ácido clorídrico, o ácido HCl é um gás, então ele tende a sair da solução. Então a gente tem que analisar caso a caso. Isso que você falou, igual, tem um tampão de pH, tem lá algumas coisas, ah, é um composto, é, mas ele está diluído e é um sal, às vezes, né? É um sal que está em solução. Aí você fala, qual que é o risco da exposição? Disposição via respiratória, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, mas é via respiratória. Via dérmica, aí sim tem que fazer a proteção, né? Então, às vezes, não tem sentido. Por quê, cara? Você tem, igual você falou, tem lá a solução, ela está lá, ela é estável, aquela temperatura, tudo certo. Ela não vai sair do portinho e ir para o nariz da pessoa. É igual, por exemplo, a gente dá esses exemplos em outras áreas, né? A tinta. Se eu tiver um balde de tinta ali que, vamos supor, que não tem solvente, você tem que preocupar com a exposição do solvente, não com os pigmentos, as coisas estão ali, os sais, as coisas estão colocadas, não sai dali, vai para o nariz da pessoa. É a mesma coisa no caso das soluções no ambiente de um laboratório. Aí, aqueles agentes que são gases, que podem gerar vapores, geralmente, são os maiores problemas que a gente encontra no dia a dia de exposição de respiratória dentro do laboratório. Leandro, você citou um tempinho atrás sobre matriz de risco, né? E eu acho que para priorizar essas avaliações, é muito importante ter um contato com o químico, né? O técnico, com a pessoa responsável pelo laboratório para obter essas informações, né? Você falou lá no início que a gente sabe o que a gente está mexendo, a gente conhece o processo, então, em geral, a gente sabe o que é mais perigoso, o que é menos, o que tem um risco, um potencial maior. Como que você acha que talvez aí as perguntas chaves, como que fazer com essa comunicação mesmo no profissional de segurança e saúde com o profissional do laboratório químico para obter boas informações? Como que você acha que pode ser feito isso? Uma série de simples, né, Gabi? Que eu costumo falar, a gente vai debater aqui, por exemplo, eu quero saber quais que são os riscos de exposição numa mineração XYZ numa atividade de perfuração lá. Então, por exemplo, ah, primeira coisa, quais são os riscos que estão aí? Por que não falar com o geólogo e o engenheiro de Minas dessa mineradora? Ele vai te dar muitos dados ali que você tem. A mesma coisa vai para o laboratório. Então, igual você falou, chama o químico, faz uma entrevista com o químico, o que eu tenho que preocupar, o que você usa, faz uma avaliação mais substancial de todo o processo. Eu falo, a gente não tem que conhecer todos os processos, a gente não conhece, nós não conhecemos. Por acaso, de laboratório a gente tem uma noção maior por causa da nossa formação. Mas chame a pessoa que é responsável por isso, ela é a sua maior ajuda, então debata com ela, gaste um tempo fazendo esse reconhecimento de riscos, entrevistando, questionando, e ela vai ter que descrever, então vai ter que ter uma descrição de procedimentos, de como são utilizados esses agentes todos. Igual você falou, Gabi, é o nosso melhor amigo, é o químico do laboratório responsável que está ali do laboratório, os usuários, pergunte ele o que está usando, o que está fazendo. Não tem mistério, a pessoa vai te contar, você não tem que saber de cabeça esses agentes. Legal. Leandro, agora uma outra questão é a questão do EPI, eu não sei como que foi na vida acadêmica de vocês, também na experiência trabalhando em outros laboratórios, mas eu sempre estudei com aquela questão do EPI sendo cobrado, então, jaleco era sempre obrigatório, a luva era sempre obrigatória, em laboratórios de química orgânica, algumas máscaras e óculos eram sempre obrigatórios, e isso já fazia parte da cultura ali, minha e dos meus colegas. Numa situação em que a pessoa já utiliza o EPI, cabe fazer essa preocupação com a matriz de riscos, cabe essa preocupação da higiene ocupacional ou pode ficar tranquilo? Quem dera, né Douglas? Até pra gente saber se o EPI é eficaz, então, assim, a gente tem que fazer uma análise preliminar de risco, o EPI vai ser um atenuante, né? Atenuante dentro da sua matriz de risco, mas, como se supor, um erro comum, né, que eu vejo e cabe uma falha muito grande na formação dos profissionais na área de química, por exemplo, máscaras, né? Às vezes, assim, exemplo simples, né? Chegava lá, tinha que usar um respirador PFF1, 2, alguma coisa assim, aí você tava usando lá trabalhando com solvente, de que que vai adiantar esse respirador, né? Pra ter solvente nenhum? Detalhe, ninguém sabia lá que, por exemplo, barba, né? Então, por exemplo, os três homens aqui hoje não poderiam usar um respirador se a gente fosse trabalhar. Nós três estamos com uma barba crescida o suficiente pra impedir o uso de um respirador. Então, assim, quem dera se o EPI fosse tão, assim, a solução de todos os problemas. Geralmente, a questão do jaleco ajuda muito, a questão do óculos já ajuda muito também, etc. Mas, cara, e tem um problema também, por exemplo, jaleco. O pessoal quer sempre aquele jaleco bonitão do médico, né? Branquinho, daquele tecido que não é marrota e tal, né? E jaleco de químico, jaleco de laboratório, jaleco puído mesmo, todo detonado, amarelo, furado, porque essa função dele é se destruir pra te proteger, né? Então, não pode ser um jaleco de fibra sintética, tem que ser de algodão, tudo mais justamente, porque, ah, se cair alguma coisa ali, ele tem que sinalizar, ele tem que destruir, não deixar passar pra você, né? Então, pro seu corpo, seus vestimentos. Então, isso é importante, mas às vezes a gente vê falhas, né? Principalmente, quem tá no início do curso, quer comprar aquele jaleco que vai durar a faculdade inteira, que você vai tirar a foto da formatura com ele ainda, né? Tipo assim, bonitão lá. Mas não, o jaleco nosso tem que, tem que ser detonado, tem que furar, tem que, tem que ir pro saque. E as empresas têm que estar cientes disso, né? Que jaleco dentro do laboratório é um EPI descartável, quase, né? Então, vai sim ser detonado, vai ser, de alguma forma, a prazo de validade dele é curto, né? É engraçado, acho que só tinha um colega nosso que usava um jaleco desse, que usava um jaleco de pipoqueiro. Pior que a gente zoava ele, só que ele era o mais certo. Todo mundo com jaleco podia pegar fogo e o dele, tranquilo. Tava todo sujo lá, mas tava certo. Exatamente. Pode falar, Leandro. Vai lá. Esse colega que a gente tava lá, a gente zoava. Ele é, o único erro, né, do Rodrigo, que era o jaleco de manga curta, mas era o único de algodão que tinha, né? Mas o pior nem é esse, não. Depois, no decorrer do curso, ele era o único que não precisava de jaleco, porque ele ficou na parte computacional da química ainda. Ele podia usar um jaleco de fibra tranquilo, que não ia ter problema. Exatamente. Eu ia chamar a atenção aqui, Leandro, chamar a atenção pra questão do jaleco e das máscaras, dos respiradores, a questão das luvas também, né? Porque a luva mais comum é aquela luva de cirurgião, né? A luva de latex comum. E aí a gente já sabe, né? Aquilo ali é pra fluidos corporais, né? Então, qualquer outro agente ali, ela não vai proteger. Então, a gente tem que tomar cuidado também. E isso era uma falha. Eu lembro da gente fazer essa cabeçada durante a minha formação de química lá e eu fui, a gente foi entender mais sobre isso depois do acidente que teve lá no departamento e não foi em aula, mas foi com um aluno, foi um aluno de iniciação científica dentro de um laboratório de pesquisa. Mas teve. E aí, depois que a gente foi entender melhor e aí eu fui trabalhar fora que eu fui saber que tem luva própria pra cada tipo de agente químico, né? Na formação nossa é falha, é muito falha nesse assunto. E, Leandro, você falou também sobre as capelas e exaustores, né? Costuma todo laboratório ter isso por ser um item essencial e mínimo, né? Pra segurança. Mas basta ter a capela, basta ter o exaustor, como controlar se ele tá sendo bem utilizado, como fazer essa avaliação aí, que é até administrativa mesmo, né? De procedimento. É, eu acho que a primeira coisa, Gabi, é todo o maquinário, igual equipamento de laboratório tem um plano de manutenção preventiva, né? Então, você tem que ter isso pras suas capelas também. Então, qual que é o plano de manutenção preventiva, qual que é as manutenções que estão sendo dadas, então tem que seguir tudo isso, porque igual eu falei, exemplos que eu já vi de laboratório, você chega lá, você sabe que a capela não tá funcionando de jeito nenhum, só o barulho que ela faz, o motor todo desalinhado, fora do eixo, batendo pra tudo quanto é até lado, você sabe que aquilo ali não tá sendo eficaz na exaustão de forma alguma, né? E existe também as normas de exaustão de capelas, né? Tem uma norma da ANSI e da ACHER, que são normas pra certificação de capelas e o funcionamento delas, né? Então, isso aí é uma coisa super importante que quem tem capela tem que fazer essas validações e certificações dos seus equipamentos periodicamente, dentro de um cronograma estabelecido dentro do sistema de gestão da empresa. E, Leandro, só pra gente começar a terminar aqui, um dos últimos pontos, é que tem muitos laboratórios que tem uso, enfim, usa álcool absurdamente. Então, assim, você já tem uma piseta, quem não sabe a piseta é uma garrafinha que você coloca um líquido, costuma ser água, uma água adernizada, água filtrada, ou até álcool pra ajudar na limpeza e tem gente que usa esse álcool de uma quantidade absurda. É pra limpar a bancada, vai jorrando a bancada, vai limpar a vidraria, enche uma vidraria com ele, e acaba que pode ser um risco esse álcool, né, se o pessoal não utilizar direito. É, assim, a gente falando de etanol, a preocupação seria, a gente, o limite, né, mais autoral, que é o da CGH, um limite estel de mil ppm, né, Roderick? se a pessoa der um banho no laboratório de álcool, aí começa, aí eu começaria a me preocupar. A grande vantagem é que, de um laboratório, é se você tem ali um sistema de exaustão ligando, então você tem uma ventilação, uma circulação de ar, quer queira, quer não, mais ou menos ali, então assim, e o etanol evapora muito rápido, né, então a tendência é que ele vai embora rápido e a concentração é muito alta, mil ppm. Então assim, mas se tiver um, usar de forma absurda, realmente pode ser um risco, né, mas assim, de forma geral, ele vai dar só queixerinho mesmo, acho que não vai ter um risco mais significativo, não, mas vai depender também da quantidade que o pessoal usa, né. É, eu diria não só o álcool, porque tem, onde eu trabalhei, tinha a piscita de tolueno, de exano, de acetona, acetate de etila, tinha piscita de tol. Aí começa o negócio que é mais complicado, Gabi, toluenos, chilenos, aí não, né, aí começa, até por causa de que vai evaporando, né, então ele, aquele frasco da piscita ali, ele é feito pra água mesmo, se você colocar solvente orgânico nele ali, é muito garantido que vai aguentar, não. Exatamente, como o uso era um volume alto, né, de solvente, então a preocupação começa a aumentar nesses casos, e se ele passa acesso à mão e vai usar rapidamente, então, já espero uma exposição considerável desse solvente. Com certeza, não, aí eu me preocuparia, tá, por isso que eu falo, muita gente tem, que é a receita, né, fala, nossa, e aí, que risco eu tenho que reconhecer em cada ambiente, então esse foi um caso, né, tipo, a mesma situação de exposição, o etanol, talvez não era uma exposição que eu me preocuparia tanto no primeiro momento, mas igual na hora que a Gabi falou, tô noendo, estilendo, opa, pera aí, que aí o buraco é mais embaixo, porque é tudo uma relação de potencial de exposição, né, você tem uma substância que é bem volátil, mas que tem um limite um pouco mais baixo, e pequenas quantidades usadas ali podem gerar uma exposição que seja significativa, né, porque os limites são bem menores do que o limite estabelecido para o etanol. Leandro, é legal você falar de receita, porque, já apareceu mais casos assim, mas a gente conseguiu diminuir bastante, de chegar a pedir de proposta pra gente que era listagem inteira do laboratório, de falar que nenhuma vez a gente conseguiu fechar uma proposta dessa, porque é impossível, não é o modo correto de fazer avaliação, e, sim, a gente gostaria muito de fazer essa situação de avaliação, a gente ia ficar feliz se desse certo, mas não dá, assim, uma pessoa vai avaliar 150 agentes que tem no laboratório e achar que é só fazer isso, é só avaliar todos os agentes possíveis lá que vai resolver. E a gente sabe, né, Rodrigo, que grande parte deles, igual a gente falou, dos sólidos, a tendência é que eles não gerem exposição significativa, né, então, isso não faz sentido, é loucura, sendo bem sincero, é loucura fazer um negócio desse, colocar tanto agente, tanta coisa ali para ser feito uma vez só porque tem um nome, a gente tem que lembrar, qual que é a probabilidade dessa exposição ser a exposição que possa ultrapassar o limite de exposição ocupacional, né, então, o que, se está fora ali, tem coisa que realmente não faz sentido avaliar, então, não façam isso, tá, esse era um negócio, a gente acercou bem isso, a gente instruiu muito os nossos clientes, né, né, Rodrigo e o pessoal está mais ciente dessas questões hoje em dia, mas era comum demais chegar a uma lista do laboratório inteiro e aí era impossível, era impossível. E além disso, se você fizer isso, pode ser que um Google ou o Red Seal chegue lá, às vezes um pouquinho mais preparado e fale, não, a gente não precisa avaliar tudo isso, aí o cara corta pela metade, que ainda assim é muito e o seu possível cliente está feliz com isso ainda, já? Eu não tenho a estatística, mas eu diria, assim, que dependendo do laboratório, uns 20% dos produtos que estão ali no inventário, né, de produtos, no estoque de produtos químicos, são produtos que possam gerar uma exposição significativa, uns 20%. Vai depender muito do laboratório, se você for um laboratório de síntese orgânica, mas um laboratório analítico, né, do dia a dia, assim, se eu ganhar uns 20% que tem uma exposição, né, mas, gente, em detalhes, 20% por meia conta, chute, por meia conta também, não tem estatística e comprova isso daí, né, então, mas eu falo assim, pela experiência, quando a gente pega, né, pegava essas, essas listagens, e era por aí, cara, a gente cortava em 80% das coisas, que não fazia menor sentido, né, muito produto sólido, muita solução de tampão, correção de pH, finofetalina, sempre tem uns 5 tipos de finofetalina diferentes, é, indicador de ácido base, e as coisas assim, que não gera sentido, né, de fazer exposição. Exatamente, e depois desse podcast, agora eu tô preocupado com a saúde da Gabi, aí, Gabi, quanto tempo você ficou lá com essas pacientes de toluena e chilena? Já fez os exames, tá tudo bem? Então, eu fiquei dois anos, eu acho que depois que eu entrei no analítico, minha qualidade de vida melhorou um pouquinho, você respirar bem, né, então, tô, tô aí no processo de desintoxicação, brincando, gente, mas assim, realmente tem algo pra tomar cuidado e tal, e, é isso. Então, ótimo, acho que a gente vai ficando por aqui, então, foi bem legal compartilhar com o pessoal aí um pouquinho mais da nossa experiência, né, da rotina que a gente já viveu e traz, porque a maioria das vezes as pessoas não conhecem, né, o laboratório, não sabem qual que é a caixinha preta ali dentro desses laboratórios e poder compartilhar isso focando em segurança, em saúde, é muito interessante. Com certeza. E aí, mais ou menos? Até falar uma coisinha rapidinho, é que se todo mundo acha que o laboratório é perigoso, se achasse que o laboratório fosse perigoso, igual a mãe acha que você está em perigo, minha mãe mandava eu entrar com um escafandro no laboratório, então, parecia aqueles mergulhadores dos anos 30, pra você ficar protegido. Vamos colocar na proteção respiratória, isso aí é com um respirador de pressão positiva com capuz, né, aí você já ia entrar e tá tranquilo. Aí tranquilo. É. Mas, gente, a gente ajuda muito, né, os clientes nossos a tomar essas decisões, é um processo muito comum, né, Gabi, você faz muito aí com os nossos clientes regulados, Douglas também com os nossos novos clientes dentro do nosso processo e eu quero até fazer essa chamada pra quem tá assistindo aqui, quiser trabalhar com a gente, conhecer a gente, entender um pouco mais esse processo consultivo que a gente faz no nosso dia a dia, né, ajudar vocês aqui na Analytics, porque Analytics não é só um laboratório, né, a gente é o porto seguro de vocês na hora de tomar suas decisões de engenharia ocupacional. Então, a gente não vai te deixar na mão, né, nós te falar assim, você tem, você me pede uma análise e toma isso aqui que você faz. Não, a gente vai te ajudar a tomar decisões e as melhores análises que enquadram no que você precisa pra fazer realmente, né, então se o pessoal quiser chamar a gente pra conversar, nós vamos deixar um link do API do WhatsApp aqui embaixo, né, que aí o pessoal pode chamar vocês e conversar com a gente, vem conversar com a gente, deixa a gente te ajudar, porque conta um pouquinho aí do que que vocês veem que os clientes têm trazido de dúvidas que a gente tem conseguido ajudar eles. É, na grande maioria das vezes é o pessoal que tem uma situação problema, ela não sabe muito bem como resolver, ela conhece os estigmas do mercado, ela já ouviu falar de poeira, ela já ouviu falar de varredura e ela precisa de algum apoio e muitas das vezes ela não encontra esse apoio em muitos lugares e falta conhecimento técnico e sobram dúvidas, né, e aí é exatamente onde a gente consegue atuar, realmente pega na mão de cada um deles e leva pras etapas básicas da higiene ocupacional, né, antes de oferecer um, de querer te vender alguma avaliação química, a gente prefere não vender, mas fazer a coisa certa pra realmente resolver ali aquele problema. Mas, estamos abertos, vamos deixar o nosso número de WhatsApp, Leandro, e aí quem precisar e tiver curiosidade pra conversar com a gente, tiver avaliando algum problema ou simplesmente quiser trocar uma ideia em relação a esse assunto, pode conversar com a gente. É isso aí. Beleza? Tá legal, então vamos ficar por aqui hoje, espero que tenham gostado mais desse episódio, caso tenha alguma dúvida, coloquem nas perguntas aqui, se tiver algum tema que a gente discuta, também tragam, que a gente está aberto aqui pra essa conversa. É isso aí, e não deixem de dar o like no canal e se inscrever aqui, quem está assistindo no YouTube, e quem está ouvindo em outras plataformas de podcast, marca as estrelinhas aí, dá uma nota boa pra gente, porque isso é bom que ajuda a distribuir. e quem está no YouTube, inscrevam-se no canal, ativem o sininho que vocês vão receber as notificações de todos os conteúdos que a gente está gerando. Nós vamos ajudar muito vocês aí nessa tomada de decisão do que fazer com a higiene ocupacional, os agentes químicos. Analytics é muito mais do que um laboratório, é seu parceiro mesmo do dia a dia aí pra te ajudar a tomar as decisões, né? No mais, então a gente fica pro próximo podcast e... Continue respirando bem por aí, pessoal. Boa, Gabi. Até mais, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. E aí, gente. E aí, gente.